Encerrada a greve dos servidores e com o final do carnaval, embora ainda tem gente por aí pulando, as atividades na prefeitura de Florianópolis são retomadas em sua plenitude. E o prefeito Jean Loureiro segue fazendo cortes na missão de colocar as contas da capital em dia. Acabou o carnaval, acabou também a greve dos servidores públicos da prefeitura de Florianópolis. Será que agora o ano começa? Pois é, Jean Loureiro, prefeito da capital, enfrentou a segunda maior paralisação da história. Foram 38 dias, tudo devido a um pacote de medidas para enxugar a máquina pública. Nós retomamos o diagnóstico de cada secretaria, definindo indicadores, metas a serem atingidas e um planejamento completo das atividades. Segundo o prefeito, a partir de amanhã, os serviços de saúde e educação estão funcionando com a capacidade normal. Entre muitas discussões, tanto os servidores como o prefeito tiveram que ceder um pouco para que tivesse um acordo. O município mostrou que sabe dialogar, flexibilizou em pontos que não comprometem as finanças do município e com uma intermediação à altura do Tribunal de Justiça foi possível chegar a um acordo. Ainda falando em economia, o prefeito Jean Loureiro também quer diminuir o número de cargos comissionados relacionados à gestão passada. Até agora, ele já nomeou 80 profissionais. Só que esse número vai ser maior. Nós fizemos uma reforma administrativa que diminuiu de 600 para 400 cargos comissionados. Mas nós não vamos nomear todos. Vamos chegar e organizar a prefeitura trabalhando com 30% a menos. Ou seja, apenas em torno de 280 cargos serão nomeados para formar a estrutura hierárquica e poder comandar a prefeitura por esse período.